E aí, minha galera, beleza pura? Professor Rodrigo Nari com vocês de novo, mais uma vez. Queridos, hoje uma aulinha linda de unidades de medida de comprimento. Antes de mais esse vídeo, vou pedir para a galera, não está inscrito no canal, se inscreva no canal do Titia, galera. Curtam os vídeos, compartilhem com os amigos. Não esqueça de comentar lá embaixo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titia no YouTube. Assim você proporciona com uma galera, veja essa coisa linda aqui chamada matemática. Beleza pura? Vamos nessa. Vamos começar a explicação então. Pessoal, olha o que tem na sua frente. Uma escadinha. Titia coloca isso aqui tudo no macete, tá? Uma escadinha de unidades de medida. Como que nós vamos pensar aqui? Eu tenho esse Km, que a gente chama de quilômetro, beleza? Esse Hm é hectômetro. O D-A-M, decâmetro. Esse cara é um metro. Aqui eu tenho decímetro, centímetro e milímetro. Show de bola? O que que quer dizer isso pra gente? Peça o seu Titia. Esse aqui, esse metro, ele vai ser a nossa unidade base. Então eu tenho na minha cabeça o pensamento de um metro. Vem entendendo. Titia, o que que seria decâmetro? Esse decâmetro tem a ver com dez. Então decâmetro é a mesma coisa. Olha que dez metros. Olha que interessante. Aqui eu tenho hectômetro. Esse equ, pessoal, tem a ver com cem. Então hectômetro eu tenho cem metros. E o quilômetro, Titia? Esse Km de quilômetro simboliza pra gente mil metros. Bom, até aí tá tudo beleza, né galera? Um decâmetro tem dez metros, um hectômetro tem cem metros e um quilômetro tem mil metros. Vamos colocar o Mzinho aqui pra não esquecer. Esses caras são chamados de múltiplos do metro, beleza? Só que aqui embaixo eu tenho uns camaradas chamados de submúltiplos. Quem são submúltiplos? Esse cara aqui é chamado de decímetro. Esse cara é centímetro e esse é milímetro. Então como é que eu penso, Titia? Como é que eu vou de metro para decímetro? O decímetro, ele é a mesma coisa que um dividido por dez. E a gente vai guardar na nossa cabecinha como zero vírgula um. Ah, um sobre dez é dez vírgula um. Beleza? O que eu faço no centímetro? Eu tenho um sobre cem, que é a mesma coisa que zero vírgula zero um. Até aí tá sossegado, né? E o milímetro, galera? A ideia é de um sobre mil, que é a mesma coisa que zero vírgula zero zero um. Até aí tá na paz total. Galera, tão entendendo? Olha que moleza. Aqui eu tenho uma escadinha de unidades de medida. Você vai ouvir isso aqui de novo, vai voltar a ouvir o Titia, vai acompanhar isso aqui, não vai esquecer nunca mais, ok? Bom, agora vamos para os macetes. Olha como é que o Titia faz isso aqui legal. Preste atenção. O que eu escrevi para vocês? Toda vez que eu for descer a escada, ó a setinha, daqui para lá. Toda vez que eu for descer a escadinha, pessoal, a vírgula anda para a direita, para lá. Guarda esse macete. Toda vez que eu subo a escadinha aqui, ó, a vírgula anda para a esquerda. Na hora do exercício, você vai ver que é moleza. Aí eu coloquei mais uma coisa aqui, ó. Toda vez que a gente desce a escada, nós vamos multiplicar. Toda vez que eu subo a escada, nós vamos dividir. Como assim, Titia? Fala sobre se multiplicar e dividir. É isso aqui, ó. Olha que fácil. Queridos, é assim, quer ver? Ó, se eu pego e vou do quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Ah, então cada degrauzinho, Titia, te multiplica por 10? É isso. Então, se eu for de hectômetro para decâmetro, eu também multiplico por 10. Se eu for de decâmetro para metro, eu também multiplico por 10. De metro para decímetro, multiplico por 10. De decímetro para centímetro, multiplico por 10 de novo. E de centímetro para milímetro, multiplico por 10. Titia, que monte de informação. Galera, tem que ficar ligado. E como você sobe a escadinha? Você vai dividir. Então, se eu venho aqui, ó, do milímetro para o centímetro, eu vou, ó, símbolozinho, ó, dividir por 10. Se eu continuo subindo do centímetro para o decímetro, eu vou dividir por 10. E do centímetro, Titia, para voltar para metro, eu vou dividir por 10 de novo. Então, cada degrauzinho, você vai dividindo por 10 da subida, ó. De metro para decâmetro, ó, divide por 10. De decâmetro para hectômetro, divide por 10. E de hectômetro para quilômetro, você também divide por 10. Tá legal, galera? Essas são as informações que você tem que ter dentro da nossa escadinha, onde você está mexendo com unidades de medida de comprimento. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Tá legal? Botou isso na cabecinha? Isso é uma teoria. Isso são informações. O que eu faço, Titia? Mas o importante mesmo é resolver o exercício. Então, agora, Titia vai te mostrar o exercício. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Você vai acompanhando a aulinha aí, ó. Vou mostrar aqui, ó. Transforme. Vamos lá. Transforme. Aí, eu vou perguntar para você fazer o seguinte, ó. Letra A. Nós vamos transformar, por exemplo, galera, assim, ó. Eu tenho 0,0038km, quilômetros. Nós vamos transformar esse cara para metros. Aí que vem a mãe de Titia da escadinha. Olha que legal. Presta atenção, hein? De quilômetros para metros, eu vou descer quantos degraus? Três degraus. E olha o pensamento que o Titia vai te explicar agora. Você vai descer, ó. Um, dois, três. Se eu desço o degrau, eu ando a vírgula para a direita. Então, você vai fazer tudo no macete da vírgula de Titia. Você vai andar a vírgula, ó. Uma, duas, três. Está resolvido o exercício. Então, 0,0038km é a mesma coisa que 3,8 metros. Só andar a casinha, virgulinha, três casas. Foi fácil esse? Vamos mais um. Letra B, galera. Eu coloco lá para você agora assim, ó. Ó, 384, vamos botar aqui centímetros. Onde é que está centímetro, pessoal? Centímetro está aqui, certo? E se eu quiser voltar esse cara para decímetro? Então, como é que eu transformo? Vou acertar aqui, fica bonitinho. Ó, de centímetros para decímetros. De centímetro para decímetro, você vai para a escadinha. Vamos apagar isso aqui que nós fizemos, né? Vamos usar a nossa aula aqui, ó. Então, estou agora em centímetros, galera, e vou subir para decímetro. Ah, Titia, você subiu. Estou subindo. Quando eu subo a escada, ó, subiu a escada, a vírgula anda para a esquerda, é muito fácil guardar isso. Então, se eu estou subindo um degrau, galera, eu vou pegar a vírgula. Onde é que está a vírgula do 384? Ela está no finalzinho, não é verdade? Todo número inteiro tem uma vírgula. A gente não vê. Ela está lá no finalzinho. Mas ela existe. Então, se eu vou subir um degrau, eu vou andar uma cada para a esquerda. Só botar a vírgula, pessoal, acabou. Vai dar 38,4 decímetros. Está fácil? Olhando para isso aqui, a gente não erra nunca mais essa transformação. Vamos fazer uma letra C aqui agora. Mais um exercíciozinho. Titia vai colocar assim, ó. Ó. 214,6 metros. Eu estou em metro, ok? E quero jogar esse número lá para mm, ou seja, lá para milímetros. Como é que eu vou pensar? Vamos apagar aqui, ó. E vou fazer com o titi, gente. Eu estou aqui metros. Eu vou descer um, dois, três degraus. Então, quando eu desço a escada, a vírgula anda para a direita. É isso aí. Então, peraí, Titia. A vírgula está aqui. Como é que eu ando mais três para a direita? Fica esperto, hein? Você vai dar uma. Quando os números acabarem, você vai completando com zerinho. Duas, três, tá? Então, o nosso número vai ficar aqui, ó. Dois, um, quatro, meia, zero, zero. Que deu o quê? Duzentos, quatorze mil e seiscentos milímetros. Estão sacando, galera? É só isso? É muito simples isso aqui. Mas vamos fazer mais um. Vamos fazendo mais aqui para a gente poder entender, finalizar a aula legal. Titia, bota um outro aí, hein? Eu vou colocar agora, por exemplo, um 0,0782. Onde é que a gente vai estar? Vamos, por exemplo, aqui, ó. De D-A-M. Vamos colocar aqui, ó. D-A-M, decâmetro. E de decâmetro, a gente vai querer ir para onde? Vamos parar aqui em decâmetro. Então, vamos lá. De decâmetro para decâmetro. Vamos apagar aqui, ó. O que a gente fez anteriormente. É só você pegar e contar, ó. De D-A-M, que é decâmetro, para decâmetro. Eu vou descer um, dois degraus. Titia, se eu estou descendo a escada, eu ando a vírgula para a direita. É isso, pessoal. Vou andar a vírgula para a direita. Então, você vai andar uma, duas. Acabou, queridos. 7,82. Está ficando facinho? Vou fazer mais um, para a gente finalizar a aulinha agora, ó. Letra E. Então, eu vou fazer o seguinte, hein. Nós vamos partir aqui agora do milímetro. Vamos colocar 3, 2, 1, 4 milímetros. E de milímetro, nós vamos subir isso para onde? Lá para a HM. Lá para a equitômetro. Olha que lindo. Para a equitômetro. Titi está longe, hein. Tem problema não. Vamos lá. Estamos aqui para resolver com vocês. Show de bola? Então, estou em milímetro. Vou subir lá para a equitômetro. Vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5 degraus. E toda vez, galerinha, que eu subo a escadinha, a vírgula anda para a esquerda. Então, você vai ver aqui, ó. Cadê, Titi, a vírgula do número? Lembra? Que está aqui no finalzinho. Então, você vai dar 5 para a esquerda. Vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4. Quando acaba, a gente bota o zerinho aqui na frente para não ficar vazio, não é verdade? Contei 4 vírgulas, hein. 5. Bota mais um zerinho. Ah, professor, entendi. Então, vai ficar 0,0, 3, 2, 1, 4, equitômetros. Galera, a beleza pura. Está aqui, Titi te explicou sobre a escadinha de unidades de medida e comprimento. Muito fácil. Vai lá, vê a aula. Volta na aula. Ouve de novo. Vê de novo a aulinha. Você vai entender essa transformação, que é muito fácil. Estamos juntos, ó. Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus. Um abraço e fiquem com Deus.